Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a disputa está boa, tá? Mas antes disso, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem o seu like, tudo bem? Estamos chegando a 2 mil inscritos, esse... para chegar a mil demorou muito, para chegar a 2 mil está sendo bem mais rápido, então estou muito feliz, tá certo galera? Então, hoje vamos ter, como no título do vídeo já fala, a DR160FI da Raul Dewey contra a Apache RTR200 da Dafra, ok? Esse é um vídeo teste, eu quero saber o quanto vocês vão gostar, justamente porque não tem Honda e não tem Yamaha no meio, tá? É um duelo de motos, de marcas que não vendem muito, ok? E a Dafra vende muito menos, a Raul Dewey é a terceira marca que mais vende, né? Para você ver o nível, e é uma moto muito difícil de se ver por aí, ok? Vamos lá! A gente tem o lançamento da Raul Dewey para esse fevereiro de 2020, então já já vai ser lançado, quando lançar com todos os detalhes, que a Raul Dewey sempre posta com muito detalhe, eu vou fazer vídeo para vocês, tá certo? E vou fazer o teste ride também, quando eu estiver aqui no meu estado, ok? Temos a DR160FI, uma moto que vem muito completinha, eu já fiz vários vídeos dela, eu acho que três, ok? Que tem suspensão invertida, tem painel digital, tem full LED, ou pelo menos usar lanternas em LED, tá certo? Banco bipartido, e 15 cavalos, dizem que vai vir com 15 cavalos de potência, tá certo? Ainda não temos a quantidade de torque que ela vai ter, tá? A Raul Dewey diz que faz 48 km por litro, isso aí é a Raul Dewey, não sou eu, tá galera? Deixando bem claro, suspensão traseira monoshoque, a galera também pediu para eu falar sobre isso, Freio CBS, o pneu é esportivo, painel em LCD, eles dizem que vai ter torque potente mesmo em baixa rotação, assentos segmentados, no caso bipartido, aceleração linear, baixo ruído, tá? E vamos ter na cor vermelha, branca, preta com vermelho, preto com azul e branco com vermelho, a Raul Dewey sempre vem com bastante cor, tá certo? E essa moto vai ser por 12.295, tá? Sem o frete incluso, ok? Beleza. Do outro lado vamos ter a Daphra, daqui a pouco eu faço o comparativo, tá? Eu estou falando tudo que a moto tem, depois a gente faz o comparativo. Temos o Apache, ok? Que ela tem 21 cavalos de potência e 1,85 de torque, tá certo? E segundo eles, um baixo consumo, ok? Que aqui a gente tem, aqui a ficha técnica, Cilindrada dá 197,75, 21 cavalos de potência a 8.500 RPM, torque máximo 1,85 a 6.500, o torque vem até, não vem tão alto. Cinco marchas, ok? Temos 139 quilos de peso seco, combustível é 12 litros, ela vem com frio CBS e a lanterna é em LED, tá? E ela também tem o banco bipartido, ok? E ela vai custar 12.790 reais. O que acontece? Vamos arredondar que são 500 reais de diferença, tá? De uma moto pra outra. Eu aqui, no meu estado, particularmente, que é Sergipe, tá? Não tem nada de Daphra aqui. Então, eu sou impossibilitado de comprar. Logo, eu teria, se eu fosse pra escolher uma das duas, eu teria que, obrigatoriamente, escolher a DR. Porque aqui tem, sim. Vendedor da Haujui, tá? Já fui até lá visitar, deu uma rodada na... Caraca. Shopping Road, né? Mas vamos lá, falar dessas duas motos. Essa moto, a Daphra, a Apache, no caso, né? Ela vem muito mais completinha, tá? Ela vai, não vai ter freio ou suspensão invertida? Não vai ter suspensão invertida, tá? Mas aqui, segundo eles, o farol é em LED, né? A lanterna é em LED, tá? E ela cobra somente 500 reais a mais. Eu acho que é o ponto crucial, é a potência, né? Que toda vez que eu faço vídeo dessa moto, da DR-160, muita gente chega e fala Caraca, mas tem a da Daphra, né? A Apache. Ok? Então, é bem complicado a gente dizer qual moto ficaria. Porque, infelizmente, a Daphra não vende muito, né? Principalmente em estados menores. E nesses estados, até os maiores, como São Paulo, Rio de Janeiro, vai ter cidade que não vai vender de jeito nenhum. Tá? Então, enquanto... Eu acredito que a Raul Jui, por estar junto com a Suzugi, esteja mais disponível, né? Eu, particularmente, gosto muito da DR-160. Eu acho que é uma moto que vai vir pra mudar um pouquinho o mercado das motos. Eu acho que ela vai, tipo, falar, ó... A gente consegue fazer uma moto legal com um custo um pouquinho abaixo do que o normal, tá? Mas... Eu ficaria com o Apache. Ok? É uma moto muito boa também. Tem várias aí... Test Ride no... No... No YouTube. E aí você pode verificar. Junto comigo. Vamos ver algumas imagens dela. O site deles é bem simples. Eu não curto muito o site. Da... Velho, aqui é... É, tá. É só a traseira que é LED, né? É só a traseira. Porque aqui nem lascando é... É LED. Então, também tem esse ponto que... Ela não é LED, né? Então, ela perde nesse quesito. Mas ela tem 6 cavalos a mais, né? Para uma moto com baixa cilindrada, 6 cavalos é muita coisa. E o pessoal já tem um medinho da Raul Dupo. Porque geralmente as motos deles são meio manca. É 150 com potência de... De... 125. Talvez as 160 tem potência de... Uma 150, né? Então... Tipo... É muito ganho e perde aqui. Principalmente... Na questão de LED e suspensão. Mas eu ficaria com a Daphra. Assim, o conjunto da obra... O da Daphra é melhor. Não desmerecendo a DR, tá? Para mim é uma moto perfeita. E sim, se eu tivesse hoje... Vamos lá. Vamos dizer 13 mil reais. Eu sim compraria ela. Não iria de Honda ou nem de Yamaha. Né? Eu quero que vocês deixem o seu comentário aqui. O que vocês acham da moto. Tá certo? Porque... Eu estou fazendo um teste, na verdade. Porque não tem nem Honda, não tem nem Yamaha nessa comparação. E é uma coisa que eu queria saber muito de vocês. Se vocês curtem isso. Ou preferem o padrão. Disputa entre Honda e Yamaha. Que é também o... O que eu tenho aqui para oferecer também, né? Eu tenho uma disputa entre eles dois. Certo? Futuramente eu vou fazer uma comparação. Entre a Crosser. A Crosser. Broiz. E a NEH190. E eu vou dar razões. Para a gente preferir uma delas três. Tá certo? Você. E aí? Se você tivesse hoje... Tudo bem. Que 500 reais não fosse diferença para você. Tá certo? Qual moto você compraria? Eu acho assim. Quando você vai comprar uma moto zero. 500 reais não é tanta coisa. Tá? Porque você vai financiar. Vai fazer tal. O que você faria? Compraria a Apache? Compraria a DR-160? Hoje não, né? Quando eu lançar a DR, né? Obviamente. Tendo as duas motos disponíveis. Quais você ficaria? Eu, pelo meu estado, ficaria com a DR-160. Mas, se eu tivesse a oportunidade de comprar qualquer uma das duas. Compraria a Apache. Tá certo? Assim. Outra coisa que eu gosto de sempre deixar claro. Galera. Essas motos. Ela não vai ter o custo de manter. Igual a uma... Mesmo consumindo pouco, tá? A uma Honda. A uma Yamaha. O pessoal fala. Ah, você tem um pensamento muito fechado. Tem que testar mesmo outras motos. Sim, velho. Eu também gosto disso. Eu acho o pai a ser um monopólio da Honda, basicamente. Mas, eu sempre aperto nessa tecla. É uma moto... É uma soma motos um pouquinho mais caras. Sim. Então, você já vai gastar mais aí. E a manutenção vai ser mais cara. Porque é uma moto que não tem peça. Tá? As duas são lançamentos. E tem pouco tempo de mercado. No caso, a Apache. A DR ainda nem tem tempo de mercado. Então, são motos que eu esperaria dois ou três anos para comprar. Provavelmente. Tá? Mas, em quesito beleza... Só para finalizar... Eu prefiro a DR-160. Ela é bem mais bonitinha. Tá certo? Mas, a Apache também é uma moto bonita. E uma moto até... Relativamente potente, né? 21 cavalos em... 197 cilindradas. Tiraram bastante cavalaria daí. Tá certo, galera? Muito obrigado. Se inscrevam. Deixa o seu like. Tá certo? Vídeo praticamente todos os dias. Ok? Muito obrigado. Valeu. Falou. E... Até... Até mais.